Então agora eu vou mostrar na prática como a gente vai fazer um ataque de SQL Injection e para isso, antes de qualquer coisa, você em alguns momentos vai ver algo que possivelmente você já viu, é uma aplicação, aplicações legadas, é a mistura de código, HTML, PHP e coisas do tipo. Eu não vou me preocupar com essas questões de boas práticas de trabalhar a conectação com objetos, nada do tipo, a gente vai focar nos pontos de segurança, então me perdoe sobre esse código que você vai ver aqui, mas com certeza você já viu algo semelhante por aí, enfim. Então vamos vir aqui, eu criei aqui dentro do nosso document.watch um arquivo chamado login.php, que é este daqui, ele basicamente é uma página com tailwind.css e com esse formulário, que eu copiei daqueles componentes que o próprio tailwind.it entrega. Aqui, bonitinho. Aqui só vou mostrando como que você faz um SQL Injection com o Postgres, que a gente vai mostrar na prática e outro com o MySQL. Beleza. Então vamos trabalhar nesse carinha aqui, ó. Então quando eu submeto esse formulário, então vejo que um formulário por enquanto não tem nenhuma action, não tem nada. Vejo aqui um method. Uma action na realidade. Uma action. Aí esse action que eu vou mandar, por exemplo, uma página chamada login, vou chamar de SQL Injection. E o método de ali é Post. Beleza. Então a gente não tem esse arquivo SQL Injection. Novamente eu repito, não se atente a questões de qualidade de código, me perdoe sobre o nível que você está vendo aqui. Não faça isso no meu dia a dia. Tá bom. Beleza. Então aqui eu vou conectar primeiramente ao nosso banco de dados Postgres. Para isso, como eu vou utilizar essa conexão em outros lugares também, eu vou criar aqui de forma bem... Bem arcar que é a mesma, acho que é o chamado con ou connection, tanto faz. .php. E aqui eu vou... Copiar um conteúdo que eu tenho aqui, ó. É... Deixa eu um warn aqui, eu falo que é simplesmente uma conexão de exemplo. Então aqui eu defino o nome do nosso host, que é o nome do container. No meu caso, eu vou utilizar o docker. É o nome do container. É a porta, que é a porta do default do NGX, o nome do NGX, desculpa, do Postgres. Eu tenho que criar esse puncto da security. O usuário é admin e o nosso password é admin. Eu só concatendo todos os dados e passo aqui para a nossa conexão, nosso PDO. Vou utilizar o PDO. Você vai ver que mesmo com o PDO, ó. É que ele entrega vários recursos de segurança, está vulnerável. Então, tem aqui nas PDOs, que é só para cuspir erros para a gente. E, beleza. Então, o que eu faço agora? Eu vou incluir aqui, ó. Faço o require, ó. 11. Vou incluir apenas uma vez. Depois esse dir, sempre importante. E no dir aqui, eu concatendo. E pego o nosso arquivo que está no mesmo diretório. Então, barra, com. Beleza. Então, se eu submeter esse arquivo aqui, ele já vai vir para cá. Antes de qualquer coisa, o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso banco de dados. Para isso, eu vou acessar o meu container. Eu posso utilizar o próprio pg-admin, tanto faz. Aí fica a gosto mesmo. Um docker-compose. Vou acessar o nosso db. Exec. Nosso container-db. Um bash. Beleza. Aqui tem tudo que você faz, ó. Um docker-compose, o comando. Vamos entrar aqui com o nosso usuário admin. Estou dentro do nosso postgres. Então, vamos criar o nosso database, que ainda não existe. Criou o database com sucesso. Vamos utilizar ele. Lembrando que no MySQL, você dá um use, o nome do database. Para a criação da tabela, é a mesma coisa. Pronto. Criamos uma tabela. E eu vou inserir um usuário. Lembrando que um usuário, eu estou inserindo sem criptografia, nem nada. Depois eu vou falar desses pontos também. Então, estou inserindo um usuário aqui com o e-mail e o password. O ID dele é auto-increment. Então, eu vou inserir de forma incremental. Pronto. Vou inserir um usuário. Depois, a gente vai inserir esse carros aqui também. Mas, por hora, esse aqui já está mais suficiente para a gente. Então, a gente já tem um database. E a gente já tem um usuário. Então, agora, o que eu vou fazer? Vamos submeter esse formulário aqui, só para ver o que acontece. Então, eu vou vir aqui. Coloco o nome ou a senha. Manda enviar aqui. Faltou atualizar, né? Antes de fazer isso. Coloco o nome ou a senha. Manda enviar. Caiu aqui. Veja, não deu nenhum erro, porque está tudo certo. Beleza. Então, como já está tudo certo, já está caindo aqui, pelo menos eu dando uma exceção de conexão, a gente já pode começar a brincadeira. Então, vamos fazer a brincadeira aqui. Primeira coisa. Eu vou verificar aqui. Fazer um if. Verificar. Cset. Post. Posso verificar que cset post ou simplesmente post. Post e-mail e post e password para ver se o valor está todo informado. Isso aqui vai ver que dá certo. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou criar uma carry. Vamos fazer um SQL. Para a gente verificar se os valores batem. Aqui ele está me sugerindo. Eu tenho essa extensão. Essa aqui. Ela ajuda bastante. Ela tem inteligência artificial e é uma extensão gratuita. Só que eu não vou fazer como o PDO manda. Eu vou fazer assim conforme, com certeza, você já viu em algum lugar. Então, aqui eu pego. Eu pego aqui o e-mail. Vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se ela me ajuda a completar. E-mail. E aqui eu pego o nosso password. E aqui eu passo o e-mail dessa forma. Fica extremamente arriscado e já está errado. E aqui eu passo o nosso password. Beleza? Então, essa aqui é a nossa carry. SQL. Então, eu vou rodar essa carry. Então, eu faço aqui o variable result. Para pegar o resultado dessa carry. Eu vou utilizar o nosso PDO. Quando a gente importou aqui o nosso com. Esse arquivo com. Vejo que ele tem uma variável chamada com. Que é a própria conexão. Que é o próprio PDO. Então, eu faço um com. Aqui a gente chama o nosso carry. E o carry eu passo o nosso SQL. E agora, eu passo aqui um if. Veja que ele já me transigou para mim. Aqui em vez de ser um rows. Eu faço row count. Se a quantidade de linhas retornadas. Ou seja. Se tiver batido aqui. Se tiver encontrado um usuário cujo e-mail. Bate com o e-mail informado. E a senha bate com a senha informada. Login sucesso. Caso contrário, login falhou. Beleza? Então, aqui já está ok. Eu volto aqui então. Atualizo. Confirma o reenviu do formulário. Login falhou. Porque os dados que eu coloquei estão errados. Agora, se eu coloco valores corretos. Ou seja. Qual que é o usuário que a gente seria? Eu seria um usuário chamado admin. E a senha admin. Ele já vai passar. Então. Só para ver que o nosso login está funcionando. Então, usuário admin. Aí, ó. Login com sucesso. E passou. Beleza. Até aqui. Tudo ok. Uma aplicação que. Só teoricamente. Liberar o acesso. Se passasse para essa nossa verificação. Ou seja. Eu consigo. Nesse caso aqui, ó. É. Ter um login. E aqui eu direcionaria para uma página. Criar uma sessão. Ter uma série de coisas que eu faria. Ok. Qual que é o problema? Quando a gente faz dessa forma aqui. Esquita é suscetível a um SQL injection. Por quê? Se eu venho aqui, ó. E pego esse exemplo que eu deixei no próprio formulário. No caso do post. Ou seja, eu coloco um usuário qualquer. Ou faço or true. Ele vai retornar sempre true. Ou seja, vai retornar sempre alguma coisa. E eu comento o restante. No caso aqui do MySQL. Coloco algum usuário. Eu sei que existe ou não. Or 1. Esse cara que também vai retornar algum registro. Retornar no true. E vai passar. Então eu copio isso aqui. Lembra que no MySQL você comenta dessa forma. E no post press dessa. Então eu copio tudo isso aqui. Aí se eu ver aqui agora. Veja como está essa query nossa. Se eu coloco isso aqui, ó. Basicamente onde está o e-mail. Ele vai colocar isso. E veja que o restante ali, ó. Ele comentou. Então ele considera apenas isso daqui. Então no final das contas. Ele está rodando essa query. E esse aqui é o famoso Scanning Direction. Veja como ele é simples. Então veja como ele é simples de fazer. Então vamos testar. Ver se essa nossa aplicação que está então. Está realmente verificando se o usuário está logado ou não. Resolve. Então eu coloco isso daqui. No nosso login. Veja que na senha eu vou colocar qualquer coisa. Só porque eu preciso informar alguma coisa aqui. Informar qualquer coisa. Manda enviar. Olha lá. Login com sucesso. Então esse que é o famoso Scanning Direction. E perceba que se eu estivesse com um usuário. Que tenha privilégios, por exemplo. De criar banco de dados. E poder criar um banco de dados. Eu podia deletar um usuário. Eu podia fazer um drop de todas as tabelas. Eu posso acessar uma área que eu não deveria ter acesso. Então veja que a infinidade de possibilidades aqui é gigantesca. E isso aqui é extremamente arriscado. Então toda vez que você vê uma query que está dessa forma aqui. Pegando um valor que veio do usuário. Ou seja. Um valor que veio da request informada pelo usuário. Essa variável não foi higienizada. Então veja que a gente não higienizou isso daqui. Eu não utilizei nenhuma estratégia. Do próprio PDO. E ele dá recurso para isso. Para remover. Questões de SQL Injection. Então veja que só de eu fazer isso daqui. Ele está extremamente invulnerável. Então toda vez que você vê uma query dessa forma. Veja que você vai refatorar. Então essa aula aqui foi basicamente para mostrar. Como que faz o ataque de SQL Injection. E na nossa próxima aula. Eu vou mostrar justamente como que você faz a proteção. Contra SQL Injection. Utilizando o próprio PDO. Isso aí. E bora continuar. Vamos lá.